Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Tigma, para mais um papo reto contigo. Tu deve estar se pensando o que esse cara vai falar com essa capinha que apareceu hoje aí. Apareceu uma aromba, apareceu uma academia lotadona, apareceu um padrinho da ciência. E aí, o que esse cara quer falar? Tu já deve estar sabendo, né, gente? Então, vamos para o papo reto aqui, né? Esse espaço aqui é para dar uma discutida sobre alguns aspectos profissionais, algumas questões mais ligadas à profissão da educação física e da área da saúde, né? Então, me diga com quem tu segues que eu direi como tu trabalharás, né? Que ditado bonito, né? Gente, isso é uma coisa que eu falo muito em aula e aí eu estou trazendo a público essa minha opinião agora, que é o simples fato de a gente ter muito cuidado e muita tranquilidade, muita sensateza, em a gente saber que tipo de conteúdo eu vou seguir, em que tipo de ambiente eu quero trabalhar, com quais pessoas eu me cerco para trabalhar. porque, veja bem, né, a gente sabe o quanto o ambiente, o quanto uma informação mentirosa pode mudar a forma da gente agir, o quanto trabalhar com pessoas, às vezes, com interesses comerciais muito maiores do que os interesses pessoais possam modificar a nossa conduta, né? Então, vamos para alguns exemplos bem práticos, porque aqui o papo é reto, né? Vamos lá, você é profissional da educação física numa academia, em que você tem 60, 80 alunos no horário e você tem um professor. O que você acha que você faz nessa academia? Você não faz nada. Você meramente é um controle, você é uma garantia que o CREF vai bater lá e vai dizer, olha, a academia tem professor. professor, porque, na verdade, você vai atender de uma forma muito precária os seus clientes, deixando a desejar aos mesmos. Então, você tem que ver se você quer seguir essa turma ou não quer seguir, né? Não estou dizendo que a academia lotada não pode ter. Pode ter, mas ela tem que ter orientação. Nós já falamos em outros momentos, propostas que já surgiram em outros estados, onde a gente poderia ter um número de alunos proporcional, um número de professores, mas, enfim, isso é uma outra discussão. Assim como, gente, você tem que ver muito bem quem é que você segue. Eu sempre falo nas minhas aulas que canal no YouTube qualquer idiota tem. Então, assim, quem é esse cara que você está escutando conversar? O cara que é formado em educação física, o cara publica, o cara conhece a área, o cara tem expertise. Qual é o nível de engajamento dele? Ele é um queridão, ele é simpático, os vídeos dele são animados, mas e o conteúdo dele? Você vai seguir o conteúdo dele por isso? Recentemente aí no YouTube, eu acompanho os demais colegas youtubers aí, que, poxa, o cara com milhões de seguidores, muitos views. E aí? E o cara falando de nutrição. Profissional de educação física, formado em química, e o cara falando de nutrição abertamente. Você tem que comer isso, você tem que tomar aquilo, porque se você quer isso... Claro que é um cara grande, com um bíceps grande, enorme, assim como outros tantos que são enormes, são grandes, são musculosos, e que dizem faça isso, faça aquilo, mas apenas com o seu estudo de caso, com a sua vida, e que muitas vezes não é adequado. Então, eu sou o cara que te diga o seguinte, eu acredito na ciência, eu acredito nos métodos testados, eu acredito na empatia, eu acredito no bom atendimento, e este é o professor Tigny. Então, não estou dizendo para você me seguir, não, senhor, se quiser, tudo bem. Mas, principalmente, veja bem quem você vai seguir. Tenha certeza que você está seguindo uma linha correta, coerente, e tenha certeza, antes de você começar, né? A mãe da gente sempre dizia assim, olha, não anda com o fulano, né? Então, eu sou dessa época. Então, veja bem como é que você vai tomar rumo da sua vida profissional. Valeu? Espero que você não fique chateado, mas é isso aí. Papo reto comigo. E aí Obrigado.